Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Ananda! E no vídeo de hoje nós vamos fazer o livro de atividades do Patati Patatá! Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like! E esse livro é muito legal, amiguinhos! Tem muitas atividades para a gente fazer! Mas antes de começarmos, já vou pedir o seu like e que se inscreva aqui no canal, ok? Aqui na capa a gente já pode ver o Patati e o Patatá! Aqui dentro temos eles para pintar! Mas vamos pintar um outro dia! Aqui nessa página está pedindo para a gente encontrar 5 diferenças entre as imagens! Vamos começar, amiguinhos! Tempo! Eu já encontrei 1, 2, 3, 4... Encontrei as 5! E vocês? Vamos ver quais são! Aqui é 1, a cor da asinha 2, a cor do cintinho 3, a cor do vestidinho aqui da sainha 4, e o último! Aonde está? Isso mesmo, amiguinhos! Aqui no sapatinho! Vamos passar para essa atividade! Numere as imagens do menor para o maior! Qual é o menor, amiguinhos? É esse? É esse? Ou esse? Isso mesmo! Esse aqui é o menor! E qual é o maior? É esse aqui? Ou esse? Então o número 2 é esse aqui! É o do meio! E o maior é esse aqui! Nessa próxima atividade, também temos pintura! Aqui está pedindo para marcar os detalhes que não pertencem à imagem! Vamos ver aqui nos quadradinhos, amiguinhos! Qual desses quadradinhos não pertence a essa imagem? Essa aqui... E essa aqui... Você acertou? Parabéns! E aqui? Ligue os ícones iguais! Esse é igual a esse? Esse é igual a esse? Esse é igual a esse aqui? Então vamos ligar! Agora esse daqui... É igual a esse? Ou é igual a esse? Isso mesmo! Vamos ligar! E esse com esse! Pronto! Já aqui também é pintura! Ah! Esse é muito legal! Leve a Nutrícia até a panela! A panela está aqui embaixo, amiguinhos! Vamos levá-la até aqui! E aí? Que divertido! Está chegando! Chegou! Chegou! Aqui está pedindo para marcar um X na sombra que é diferente! Qual delas é diferente dessa, amiguinhos? Tempo! Já encontrou? É essa aqui mesmo! Pois essas três é igual a essa! Somente essa que é diferente! Aqui estão as nossas respostas! Acertamos todas! E olha aqui na contra-capa! Temos os personagens para recortar e colar onde quiser! Então foi isso, amiguinhos! Esse foi o vídeo de hoje fazendo atividades no livro do Patati Patatá! Quem gostou do vídeo, deixe seu like! Se inscreva aqui no canal! Para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda! Muito obrigada pela sua companhia, amiguinhos! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!